Tudo em volta é só beleza Cego dos olhos, não vendo a luz, a não cantar de dor Talvez por ignorância ou maldade das piores Curaram os olhos do ação preto, pra ele assim, ai, canta melhor Curaram os olhos do ação preto, pra ele assim, canta melhor A som preto bebe solto, mas não pode a voar Eu vejo a sina de uma caiola, desde que o céu aí pudesse olhar Eu vejo a sina de uma caiola, desde que o céu pudesse olhar A som preto, meu cantar, é tão triste como o teu Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meus Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meus Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meus Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meus Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meus